E aí a Deus começou a trazer pessoas, começou a conceder graça na nossa vida. E eu sempre tive uma visão muito forte pra minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, e eu amo o Ribeirão Preto, e a gente nunca teve sonho nenhum, ou propensão nenhuma de fazer algo, ah, eu vou fazer algo nacional. Talvez eu ache que era até um milíndre nosso, não sei. Mas, cara, as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer, aí teve um dia que a gente teve uma noite de adoração muito, muito poderosa. 2016, 2017. O Norte Muito Poderosa, e o PV falou assim pra mim, cara, a gente precisa gravar isso. Eu falei, esquece, para com isso, que gravar? 2016, mas quando foi? 16 ou 17, eu não me lembro agora, depois eu... E aí eu falei assim, vamos pôr no YouTube. Eu falei, para, mano, vamos fazer igreja aqui, YouTube, esquece isso aí, cara. Eu falei, mano, vamos fazer isso. E a gente fez, a gente foi lá e gravou, fez uma noite de adoração sem nenhum tipo de... Assim, Deus conhece meu coração. Eu não tinha nenhum tipo de expectativa. Nenhum tipo de expectativa. A gente não tinha. A gente tinha de fazer algo para adorar o Senhor ali. Cara, de repente, sabe, o Senhor soprou. Deus soprou um ventre sobre nós na adoração. E, cara, as coisas começaram a acontecer, sabe? Foi muito... Eu sinto com muito... Eu sinto muito um sabor muito especial. Ô, eu também queria uma água, parceiro. Ah! Obrigado, Wess. Obrigado, irmão. Eu sinto, até hoje, assim, um sabor muito gostoso de tudo que aconteceu. Sabe? Tchim, tchim. É muito legal esses começos, né? Foi, cara. Cara, assim, eu lembro que... Eu me lembro até hoje, assim, eu estava vindo para cá. E aí, eu trabalhei muito tempo em Sumaré aqui, né? E aí, eu cruzei para cá. Vindo para cá, orando e tal. E aí, eu ultrapassei um carro que era igual ao carro que eu tinha. Quando você vinha? Quando eu vinha para cá. E no mesmo lugar, assim. Aí, foi como uma viagem no tempo, sabe? Eu comecei e o Espírito Santo começou a me ensinar no meu coração. Cara, é... A gente nunca sabe o que vai acontecer em 10 anos, cara. Sabe. A gente não tem noção nenhuma, cara. Então, a gente... Eu estava vindo e pensando sobre como que Deus pode fazer as coisas muito além do que a gente imagina. E todo qualquer tipo de plano ou expectativa que a gente tem em si mesmo, ela já é nula, cara. Porque o Espírito Santo pode pegar e mudar tudo. É. E se eu fosse perguntar para mim... Por isso, tem que segurar tudo com mãos muito leves, né? Que Deus... O próprio Deus vai colocando na nossa mão, né? Não. Eu... Quando eu fui sair da polícia, eu me lembro... Quando eu fui começar tudo, eu me lembro da alegria que eu tive quando saí. E foi a mesma alegria que eu tive quando eu entrei. Que doideira. Né? Quantas vezes a gente orou para sair de coisas que a gente orou para ter. Para entrar, né? Eu vi um amigo nosso, o Leandro Vieira, ele falava um negócio que é muito forte. Ele falava assim... O maior desafio de Noé não foi construir a Arca. Foi usar alguns meses e jogar fora. Imagina, cem anos. Você é dedicado em um projeto, Deus usa uns meses e fala assim... Agora, deixa aí. Se fosse a gente, alguns de nós, iam fazer... Não, não, não. Agora é a Arca Church. Nós vamos ficar aqui pelo menos cem anos usando ela aqui. Não, eu vou ficar. Então, assim, se dá as costas e fala... Pronto. Foi uma estação de Deus isso aqui. Eu tenho outro negócio agora. Esse é um desafio para nós, cara. Muito. Eu vim pensando nisso. Falei, quantas vezes eu tive situações aonde... Eu nunca achei, cara, que a gente nunca sabe como que vai ser. Por exemplo, quando eu passei a liderança dos jovens, 2020 agora, e uma coisa que eu queria muito, eu queria passar no melhor momento. Porque quando eu assumi, eu assumi no pior momento possível. E é muito difícil você fazer algo. Porque você só fica com a sobra, parece. Você tem que reconstruir do zero. E, cara, é tão bom quando você pode dar continuidade. O empurrão é muito maior. O embalo é muito maior. Você vê aquela passagem de bastão, né? Os dois estão correndo juntos, né? É o momento mais importante. É o momento que os dois correm juntos e passam para o outro, né? É decisivo. E eu queria, cara, poder estar num momento bom. Então, em 2020, quando eu passei o momento de jovens, né? Para um outro líder, um cara aqui preparado, um homem de Deus. E eu queria falar assim, cara, eu vou passar... Eu falei para ele, eu vou fazer para você o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Eu vou fazer com você do jeito que eu gostaria que tivessem feito comigo. Vou honrar você. Eu vou colocar você lá em cima e eu vou descer. Eu vou sair do... Eu vou sair do stage e você entra. E você continua. E por quê? Porque é assim que eu acho que deve ser feito. Eu acho que a gente não tem que... Eu acho que quanto mais preso a gente fica naquilo que Deus fez, a gente menos vai conseguir viver o que Deus vai fazer. Exato, exato. E a gente... E às vezes a gente fica muito... A gente é essa pessoa presa naquelas coisinhas. Nossa, assim... Eu não sei se... Eu não sou... Não tenho tanta... Ser tão preso assim nas coisas assim, né? E eu sou... Mas é uma questão de identidade também, né? Porque você vai se agarrando e pegando aquilo como nome. Então, se você pegasse e se definisse, né? Eu sou o policial, Pedro. Entendeu? É quase que como tirar aquilo é não saber mais quem é. Agora eu sou o pastor dos jovens e tal. Agora eu sou... Entendeu? Não, é eu estou. É, justamente. Eu estou policial. E agora eu estou líder. Agora eu estou empresário. Agora eu estou... E nessa liberdade de Deus, o que o senhor quer para esse momento da história do que o senhor está fazendo, né? É, é justamente isso. Eu acho que a gente está para ficar cansado às vezes e exausto porque a gente tenta sustentar umas paradas que não te via mais sustentar, né? Exato, exato. Que Deus falou assim, cara, eu não estou mais... Não é isso aí a tua vibe mais, cara. É outra coisa. E o pastor entendeu ainda. E eu acho que eu tento exercer isso. não me prendendo. Legal. Não me prendendo. Eu gosto muito de tênis. Tênis? É, de tênis. Esporte ou tênis? Não, não. Esporte eu acho que eu não gosto de nenhum, cara. Eu acho que é muito claro que eu não gosto de esporte. Eu acho que é muito lógico, né? Que eu não pratico nenhum. Você assiste. Cara, até assistir cansa, né? É, é verdade. Nossa, fica ali. Mas, então, mano, eu gosto muito de tênis e aí eu... E eu, assim, fico vendo e meus assuntos com meus amigos é isso. Cara, você viu esse tênis e tal, tal? E uma coisa que eu faço pra exercitar o fato de nunca ficar preso é dar. Ah, é? Dar os tênis? Eu dou. Então, tipo assim, eu aponto um cara na minha igreja que eu te aponto um tênis que eu já dei pra ele. E do nada, próximo ou não, independente do valor, eu falo, cara, toma isso aqui. Eu tenho um prazer de olhar os caras e ver os caras usando assim. e falo, mano, olha que conformosos são os pés. E eu faço nisso. Eu acho que a gente não pode ficar preso. É, interessante. Os caras falam pra mim, mano, tem algum que você não venderia? Eu falei, claro, todos eu venderia, eu daria. Eu falo, e aí, cara, porque vai lançar um novo amanhã. Exato, exato. Vai lançar um modelo novo, você vai querer um novo. Entendeu? Eu acho que tem coisa na sua vida que é o clássico que você sempre vai ter aqui, a tua casa, teus filhos. Isso você sempre vai ter. Isso é aquilo que você tem que preservar. E aí, cara, eu vou ter. E aí, cara, Obrigado.